vamos embora cabelão James será temos Imperial aí ó pegando Brasília acima sim Netshoes olha SS no bololo cabelão cabelão SSS se ambas equipes esperavam encontrar alguém ali e encontrar como é que eu falo opa e gorzeira da massa já derruba o primeiro já garante o futebol de olha onde ele tá empolgou segura o meninão já subiu o triplo dano amarelo corre corre total delicinha de ver e o início um tanto quanto diferenciado cabelão porque SS caiu ali Brasília abaixo Netshoes falou é o quê tem gente tem e quem que é é a SS meu irmão cabelão a pela coisa linda vai garantindo o segundo a partir desse exato momento SS com dois jogadores a menos vhzinho e project os dois sobreviventes vai vir pressão já caiu mais um e pode ter bandeirão não tem não Netshoes vai atropelando a SS cabelão não deu nada bom é o feeling do jogo mas quando encaixou meu parceiro a gente tá vendo que diversas equipes como né eita a eita é eita 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 eisbeck bora cabelão ele voltou Black a lenda após de uma geladeira aí após o momento doutrinador Sossegando doutrinado ele voltou o mucão, cabelão. Eita! Black 4, 4, 4, a tropa do 4, 4, 4. E agora tem Black contra Dragões. Vou ver se a galera da Black confirma esse hype, essa doutrinação. E com a tropa trocando com o Netshoes também. São dois duelos simultâneos. Vão pra cima, Screlius, Flash derrubou Letícia. Será que garante o Abarth? Agora derrubou a primeira, engasta a segunda e vai ir pra cima que eu quero ver. Vem Granado, o meta tá diferenciado, Splash no chão, vai caindo todo mundo e já era. Um abraço! Cabelão e Los Grandes contra tropa e contra Netshoes. Eita papai, coisa linda de se ver. Vamos lá, vamos lá. Já perderam o Complex e tem trocação 12 minutos. Cabelão, partida muito mais cadenciada. Aos poucos o meta do Emulations também vai ficando um tanto quanto mais analítico, digamos assim. E Leozinho e Tionari caíram. Só tem o Mito. Complicou pra Los Grandes. A caseta na bala. Eita! Só tem ele. Agora um abraço pro Lobby. Na décima primeira colocação e vem Netshoes contra a tropa. A trocação não para. O Apela tentou gravar. Tomou! Olha o tirambaço do Six. Que coisa linda. Igorzera segue na marcação. Só tem ele. Flup. Já deu o adeus também. Igorzera da massa. Netshoes. Que coisa louca. Nossa senhora. Da Dragões. E agora com a X4. E posso falar, falando em deuses, o Sacolinha deu um salve. Hoje na minha live falou, novidade sem... Nossa! Ah! Vê! Santo! Só tem o Netsho. Olha a deuses! Será que leva melhor? Só tem mais um salve. Pula, pula de tudo quanto é lado. Netshoes vai finalizando mais um. É 2x quanto? É 2x2! Meu Deus! O Netshoes vai levar. Olha isso. Nossa! Nossa! Papaz e quem? Só sobrou o Screlly. O Hulk tá no chão. Pode ser salvo. Só tem ele! Um abraço! Deus vai ter que tomar cuidado com a STZ que tá chegando ainda pela direita, hein? Nossa! Olha isso! A live. Tem jogador no chão. Santos caiu pro gás, meu querido. A deuses vai sucumbindo. E esse gás aí dói um pouquinho. Tem musiquinha? Tem trocação. Felp derrubando o Lúcio. Um tira a ambasso pra dar uma esfriada. Felp respira. Levaram a melhor pra cima da Dragões, que hoje é o time a ser batido. Porém, logo na sequência não deu sorte na trocação, na rotação, na movimentação pra uma safe, né, Cabelão? Exatamente. Agora complicou pro choque, porque tá dentro do gás ali tomando muito dano. E a B4 ali segue na esquerdinha. Vamos ver se vai subir pra cima da STZ, Sabucão. Bora lá, bora lá. Vem trocação, breque, 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 olha aí. Ele tá de volta. Expectativa gigante, AKZ! Que isso! Pulou, já tem o combo instantâneo. Olha, faz o P. Foi pra... Nossa! Essa granadinha tá demais! O Black se despede. Fallen vai correndo, faz o P. Vai atropelando a STZ. Vamos embora. Fallen, Blunk, Dance e Recon. O Cincy também não tá jogando. Agora que é louco. Agora é quando eu fui perceber. Vamos embora. Blunk subiu, capa derrubou. Poteito. Um abraço. E agora só sobrou o Aldi. Olha o Imperial chegando. Já era. E agora Imperial. Imperial contra faz o P. Duelo bom, bastardo no bololo total. E a Deus vai se dando muito bem. A safe trolou todo mundo. Olha onde tá essa safe, meu Deus do céu. Fallen no chão. Imperial, GELIZE. GELIZE já caiu. Nossa senhora! O cover, o Indin tá de volta. Indin voltou também. Já caiu. Sobrou o Heitor. A faz do P. Tá levando a melhor. Heitor, tudo com você. DRG, aonde está DRG? O DRG tá na safe, meu querido. Tá ali, ó. Na berolinha, vai pegar uma praia. Vai descansar, esticar a perna, tomar um sol, passar um protetor. FPS 30, né, cabelão? E a tropa vai indo bem. Opa! O Dan não tem como salvar. Um abraço. Elton levando a melhor. É, tropa contra a equipe da Live. E a Live acabou de cair no top 3. E temos um 2x2. É isso mesmo? E o peixinho! E o abraço! Um abraço! Põe na conta! Tropa nessa! Vamos lá, Los Grandes. Primeiro lugar, 1.316 pontos. Em segundo lugar, vem a Suicide. São 1.258 pontos. A milhão, a gente não para. E o começo de partida… A tropa voltou. E no começo de partida, vamos ver como é que vai ser essa movimentação, hein, Samucão? Porque, aparentemente, sem trocação inicial. O Tox, você que se cuide, meu irmão. Porque está vindo a doutrinação da Dragões. Olha o Jones! Nossa senhora! Um abraço! Já caiu o Next também. Só que tem granadinha. O VHzinho e o Tox voltam para o lobby. E agora temos um 2x2. Que isso? Meu Deus! Cabelão, que trocação diferenciada. Preju para ambas as equipes. Esse Scrabble, dá essa granada aí, meu irmão. Tomando de lado. Tem musiquinha, tem trocação. O Project, nossa senhora, o Scrabble está segurando na mão de Deus. Está só o Ramelo do Caramelo. Só o… o Rabelo do Cabelo, Cabelo? Não, você não lançou essa não, meu Deus. E Los Grandes chegou aí, Samucão! Bora, é isso. E podem pegar o resto. Eliminarem 2x, vamos ver quantos saem vivos também. Nossa! Meu Deus! Teleguiada! Splash, está tudo com você. Granadinha da Los Grandes. SS Dragões podem cair muito cedo. Complicou e complicou, não é pouco não. Squally deu adeus. Cabelão que apostou na Dragões. Um abraço! Top 12, zicou! BSR caiu. Só tem ali o Project. Projetim, projetim. Está tudo com você, meu camaradinho. E Netshoes chegando, Netshoes chegando. Não paramos. Cabelão, posso falar? Diga. Fogo, Netshoes! Que sorte minha, né? Já comecei zicando, né? Acontece na melhor família. Mas olha só. Estamos prestes a acompanhar. Faz o P contra a Live agora. E olha a sua granada do Dantes, hein, Sabucão? É... Vamos lá, vamos lá. Bora, simbora, simbora. É isso, Cabelão. Vamos... É isso, a Live. A Live com três jogadores. Por quê? Elton! Já se despediu. Que isso! São dois no chão. A Live já contorna a desvantagem. E vira um 3x2. E vai correndo pra cima dele. Blank tá solo. Vai correndo. Olha a faz do P podendo sucumbir. A Live vai dando... Nossa senhora! Que anti-runchadão impecável. Cabelão. No pixel que cai, tenta farmar o máximo de moedinha ali pra poder comprar as coisas o mais rápido possível. E olha só. Deu sofrendo pressão ali do Leozinho. Mas aparentemente a rapaziada da Los Grandes tá recuando, Sabucão. É isso. E vamos lá com o 2x9. Opa! BHX tem B4 contra Deus e Alisson. Produção, repete por gentileza. Ah, beleza. Galera, pra você que tá assistindo aí daqui a pouco, fica ligado que nos comentários tem o link... No comentário fixado tem o link da NFA na Boia. Beleza, galera? Então vem pra Boia. Produção disse aqui que vai preparar uns dropzinhos pra vocês. Fica ligado. Cabelão, fica gemadão hoje? Bora? Ah, chegou o dia, né, Sabucão? Vem com a gente. NFA, né, vida? É isso. Vamos lá com Bastardos. B4, Leozinho. Já deu adeusar e são deuses contra Los Grandes. Tá rolando trocação. Olha, Bastardos também pegando deuses. Perdeu o primeiro jogador. Onde está Los Grandes isso aqui? Eu jurava que ia estar nesse vololô, mas não tá, não. Agora, essa questão, será que Los Grandes foi eliminado ou conseguiu sair daí, Sabucão? Tem jogador, eu acho que foi eliminado, hein, Sabucão? Nossa senhora. E já era. É isso mesmo. Caiu com... Nossa senhora, filho. É isso, Rabelo. Vamos lá, Bastardos, um bom posicionamento. Caramba, todo mundo zicando, hein. Que isso, Cabelão. Não teve ninguém. A Mila postou em crime mesmo? Embora, olha a tropa contra o Imperial. Já tem o primeiro no chão, GLZ. E a STZ perdeu lá de longe. E aí, derrubando o Potato. Trocação de Imperial e tropa também, a STZ. Temos aí 21 jogadores vivos, 7 equipes. E Factory daquele jeito, sempre fechando. E Cabelão, nada mais, nada menos que 8 de HP. Esse gás vai incomodar e não é pouco não, viu? A Live, Deus e ZB4. Vai, chinela, vai cantar. A Hulk só tem ele. Vai começar a sequência de dano pra cima dele. Sempre fechando. E a Pela, a Pela, a Pela Pato vai tomando muito dano já no chão. Tegazinho, cai pro Kaique. Agora, duelo de tropa e Ave Maria. E a Lucy vai esquentar. Tacou a primeira. Deu bom não. Deus e stop 7. Já era. Um abraço. E agora vamos com ele, com dupla Alpe. Ele que além, dá um ótimo jogador de dupla Alpe em mãos. Lucy, vem, granada boa. Será que derruba a Finn? E o Finn também tá de dupla Alpe. Ih, rapaz. Ih, moiou, hein? Fim. Só que Rabelo e Lucy vêm abastados muito forte pra esse final de partida. Vamos lá, quem tá na tela de Ilan. Netshoes à esquerda. Tem jogador... Tem quem tá jogando solo aí? Tem equipe muito desfalcada, hein? Era o Black. Nossa. Era o Black. E a STZ top 4. Lucy tá no chão. Já recupera. A choque vem com tudo. O Lucy segue ainda lá. Porém, ainda tem 10 segundos. Tem... Olha isso! Choque, meu Deus! Lava melhor. E mantém todo mundo vivo. E agora teremos um 4x4 de bastardos contra Netshoes e Cabelão. Final justo. 4x4. Um pouquinho até no aberto, meu querido. É, do jeitinho que a gente gosta. E vamos ver quem vai levar melhor, hein? Lembrando que a galera que tá em casa, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal da Liga NFA. E vem pra Booyalink. Tá fixado aí no chat. Vem com a gente, meu parceiro. E vamos que vamos, Sabucão. Que agora a chinela canta. Bora, o fim já tá no chão, hein? E será? Não tem o que fazer? A Netshoes já começa na vantagem nessa trocação final. Nossa. Acertou a primeira, olha o Lucy. Choque caiu pra granada. O Apela derrubou o Choque. Será que pode ser eliminado? Vai salvar, não vai não. Não vai não. Complicou, virou 4x2. Outra granada. Vai caindo por um. Só tem ele, Lucy. Será que leva melhor? Vai derrubar. Errou. Acertou a primeira. Vai levando todo mundo. O Lucy tá tirando onda. Tá todo mundo no chão. Se ele levar melhor é Highlight. Cabelão, olha que ele tá aprontando. Vem pra cima em Corzeira. É o X1, ele confia. Foi pra cima, Balbal contra a W. Nossa. Será que leva melhor? Será que é a lenda? É o Lucy. Tá jogando muito. Será que pega o último pixel? Sem fechão. Nossa senhora. É o monstro. É o Deus. Lucy, Lucy, Lucy. Pô. Hoje, a Bastardos com 83 pontos. Em segundo lugar, vem a Tropa com 83 pontos. A Deuses em terceiro com 51 pontos. Então, galera. Vamos lá, galera. Na telinha, então. Esse mapinha do treinador que vocês estão vendo aí com as equipes em trocação. Veloz, vai dar luz. Ótelo roxo com um a menos, hein? Eita! A Live vai perdendo o Dylan. Primeiro abate é pra eles, né? Chus, confirma. E agora tem só dois jogadores. É um 3x2 aqui. O Igor vai dar um trabalho. O flop caiu. E vai caindo na sequência, Stronginho. Só você. Nossa. Derrubou mais um. Será que finaliza um abraço, Stronginho? Elton. Elton tá voltando. Socorro! Tô voltando. Olha que coisa maluca isso aqui, cabelão. O time da... Netshoes agora na vantagem numérica. Igorzeira tá no cover. Faz o pain black. Nossa! Que pedrada! Tomou, Stronginho! Vem, Elton. Double vector em mãos. Pode finalizar. Virou 2x1. Tudo na mão dele. Mandando muito dano. Pressão! A Live, cabelão! Já foi! Amassou! Coisa boa! A Live eliminada agora e eu não... Nossa, agora que eu lembrei que eu selecionei a Live. Aí não! F! Aí o ADM ficou chateado comigo. Foi mal, ADM. Será que quem leva a melhor? Vamos lá, galera. BSR derrubou a Alisson. Alisson! Foi pra cima. Será que finaliza a BSR? Foi pra cima, meu Deus! Já caiu. Caiu o Tox, o VHZ. E o Project V. Nossa senhora! Olha o que o Hulk fez! Levou todo mundo. O Felp no limite. Galera, o Hulk tá se recuperando. O Santos tá um pouquinho ralfado ainda. O Black caiu. O que tá acontecendo? O que tá todo mundo aí? A STZ caindo ali. Tô entendendo nada. Foi pra cima. O Felp tá no chão. Já caiu primeiro. Caiu todo mundo. Meu papai! Ainda tava no oitava colocação. Claro que tem uma pontuação até que interessante. Mas devido à grande regularidade que a gente tá tendo no campeonato, tá sendo difícil buscar. E vamos ver, porque tem Los Angeles sendo eliminada, Samucão. É, 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 meu querido. Tem... O quê? Já era? Acho que tem um jogador ainda. Se não for eliminado. Nossa senhora! Quem não se empolga, né? Bastardos aí liderando a tabela do dia, né, Cabelão? Olha aí, faz o P. Dante se derrubando o Mito e eliminando já. Já cai mais um jogador da Luz Grandes. E Cabelão, que dia da Luz Grandes. Não é possível isso. O líder do campeonato que faz é essa. Sai zica. Faz o P. O Dante com 4K na conta. E Los Grandes aí. Ela tá cantando. E olha só, Netchus chegando nas costas da Bastardos, Samucão. Bora lá, Lúcio. Ih, rapaz. Vem o Granadinha. A Pela tacou o Granada. Agora vem Netchus. Ih, garoto. Capturou mais um. Lúcio agora foi eliminado. Foi só elogiar, né? Que zica, rapaz. A Pela e Igorzeira da massa. Contra. Já foi o primeiro. Igor tá no chão. A Pela vai tentar fazer o suporte. Vai à procura de um milagre. Fica aí. Esse gelo complica muito pro A Pela. E conseguiu manter tudo de pé, hein? Tá salvando o companheiro. Salvando no gás. E vou, posso falar. O A Pela doutrinou aqui, hein? O A Pela doutrinou nesse suporte. Cabelando o céu. Que coisa linda de se ver. Imperial! O Fim tomando muito dano. Indin. Vai aí indo pra cima. Rabelo e Fim. Tá na doutrinação. É o 3x4 Imperial na vantagem total. E vamos ver o que vai acontecer aqui. 10G levando o Rabelo. Vai caindo um por um. Vai pra cima. Garante a finalização. A Pela lá em cima. O Rabelo caiu. E Netshoes vai tomando muito dano do gás. Vai ficar. E agora não teve o que fazer. Na bota, hein? Tá chegando. Ele vai tomar um saldo. Olha a Pela! Igor no limite. Olha o Igor de Itá. Vai tacar a granadinha. Esquentou. Tacou a primeira. Não deu. Não deu dano em ninguém. Igor Zera. Igor Zera. Vai pra cima, meu querido. A Pela. Igor. Tudo com você. A Pela foi eliminado. Musiquinha tocando. Doutrinação acontecendo. 3x1 não. 4x1. Igor Zera. Tá no gás. E agora, cabelão. Não tem como. 8 de HP por segundo. Uma grande chance do Igor cair. É isso mesmo. Tomou do 10G. Já foi eliminado. Não teve jeito. STZ vindo lá por cima. Bom posicionamento contra a galera da tropa. E faz o P ali embaixo. Mal sabem eles que estão nas costinhas. Breck. Breck caiu. O Breck. Breck 4x4x4. Vai mandando muito dano. Trocação. GLZ foi de base. E já caiu mais um. A equipe da Imperial vai passando um sufoco danado. Complicando demais. Jones. Kaique. Ih, rapaz. Olha dragões aí com 6 abates. Estamos no top 6 com 14 vivos. Cabelão finalzinho promete, hein? Pro minimapa. Com o mapa na tela. Mas se você quiser ver a partida, tem que vir pra buia. Aqui tá rolando. Nossa. Oh. Já levou primeiro. Tem trocação. E a STZ desfaixa a tropa no top 5. E vem THzinho. Já todo mundo de pé. Leozinho. Olha isso. Faz o P. Um abraço. Top 4. Olha dragões. Olha dragões. Nossa. Mandando mais um. Temos um 4x2. Vamos pra cima é contra a Los Grandes. A Los Grandes vai pegando um bom resultado. Um abate, mas é um top 2 no mínimo. Ghost e Leozinho vão ter que brilhar. Já deu um salve. Só sobrou mais um. Veio a dragões. Pra mandar aquele tirambaço. Pra o quê? Põe na conta. Dragões deles. Bom, desconsidera a foto do Luca ali. Porque o Luca tá ali, né? Mas ele não tá na tropa mais, tá? Antes que vocês comentem aí. Mas é só porque a gente permaneceu com a mesma foto ali. Beleza? Mais uma vez. Você que tá assistindo no YouTube aí. Vai no chat. Tem comentário fixado. Vem pra buia. Vem. Galera já tá fortalecendo, né? A buia tá daquele jeito. On fire. Camelão James. Vamos para a quarta queda. Os palpites foram feitos. De hoje. Ele não joga muito de AW. Tanto é. Por isso que ele tá no MVP, né? O cara é diferenciado. Joga muito. Até mesmo quem é torcedor fanático, saber onde que tá errando também. E olha lá. O mito dando bala, Samucão. É isso. Los Grandes e Imperial. Pressão. Porque são os quatro da Los Grandes. Já derrubaram o primeiro. Heitor. Leozinho. Olha isso. Consegue a finalização. GLZ num bololô danado. Ó, GLZ isolado. O outro jogador da Imperial tá lá embaixo. Cabelão. Um posicionamento Imperial aqui diferente. GLZ. Olha aí. Se pegar a pontinha da nuca dele, vai ser o Nuka Shot. Já ouviu falar, Cabelão? Nuka Shot. Já. Esse é o brabo. Esse aí, ó. Olha aí. Tomou mais uma. Vem Granada. E pegou. Nossa, capturado. Um abraço. E agora a sua falta da IG. Acho que eles não vão vir, não. Vão ficar isolados. Imperial. Mapear uma situação bem complicada. E Los Grandes, Cabelão, a princípio, começando com o pé direito nessa partida. A IG, ó. Já mapearam o que tem na outra guaritinha. Vão esperar pra terminar o abate. Ou vão engatar a segunda. Tirem na guarita. Mas olha só quem tá chegando aí. Faz o B com grande possibilidade de gerar essa trocação contra Los Grandes agora, Sabucão. É, vamos lá. Duelo bom de ver. Rapaz, já tô pensando aqui. Tchunar já foi explotado, já tem gelo. Tchun deu uma mudança. Nossa, que pedrada. Mandou aquele tirambaço. Vem pressão. Vai ter fight. O Tchun possivelmente pode buscar um flanco. É isso que ele foi fazer. Só que o Drone tá entregando. O Drone tá entregando o posicionamento do Tchunar. E Ghost, ruxadão. Foram pra cima. Tem Granada. O Mito tomou 187. Meu Deus do céu. Por enquanto tá vivo. Recua bem. Ghost completamente isolado. O Tchun ali por cima pode dar um trabalho pra cima deles. Vão ver. E é isso mesmo. Acertou o primeiro. Moreno de volta. Temos Moreno na partida, cabelão. De olho nele. Vamos ver se o meninão vai tá brilhando, hein, Sabucão. Boa Granada. Será que corre? Pressão da Los Grandes de tudo quanto é lado. Faz o P. E Los Grandes. Um belo de um clássico aqui, hein. Um belo de um duelo. Tchunar vai pra cima. Correu. Tentou brilhar. Pressão pra cima dele. Ele subiu duplo capa. Vai caindo por um. Já são dois da Los Grandes no chão. Leozinho caiu. Foram dois. Já caiu. Agora tem eliminação. Ghost derrubando o Ricon. Virou dois x dois. E agora é a gente e eles que lutem, cabelão. Porque o duelo tá uma delícia de ver. Mito tá sem gelo. Corre, corre, corre. Fala e segue ali no chão. Pode tomar de ladinho do outro e dantes. É isso mesmo. Ghost pegou. Olha onde tá o Ghost. Ghost fazendo a sujurilha. Ih, Moreno caiu. Moreno caiu. Mito. Um monstro. O que é que faz o dragão aqui, cabelão? Faz, faz, faz. Nossa. Na hora da granada, hein? Já caiu a primeira na granada. Enquanto isso, Ghost levando o DIG lá na Guaritia. Vem Splash pra causar discórdia. Coach eliminada. Jones já caiu. E vem Black. Será que leva? Não. Jones tá... Nossa senhora. Salvo pelo Gogo. Letícia foi tentar finalizar tomando muito mano. Nossa. Tem pressão. Letícia já caiu. A Dragões perde o Jones. Olha o Screlly. A Daikai na sequência. Só tem Kari. Não. Um abraço. Ah, Black. Cabelão. Yeah, baby. Olha aí. Já tem Tox mandando aquele capa. SS contra STZ. Vamos ver se o Black brilha. Foi só falar nele que já tá só o ramelo do caramelo, meu querido. Tá muito ralfado o Black. Tox tem o THzinho logo à frente. Chamando a granada. Tomando nas costinhas. Nossa senhora. O Black já caiu. Vai caindo por um. Por enquanto, SS levando a melhor e correu. Nossa. Que isso? Meu Deus do céu. Alvi. Acho que não. De casa. Ela podia matar todo mundo que tá na batida. Ela fazeu buia. Olha que maldade você fez comigo. É. Ó, tem ali tropa, Netshoes, duelo roxo de novo. Purple Battle. Gostou, Cabelão? Gostei. Você tá todo English agora, hein? É. I'm in indoctrination status. Ah, nice. Vamos lá. Vamos lá. E tem trocação. Flamp derrubou o PHX por enquanto. Netshoes, um pra cá. Opa, já caiu mais um. Dois pra cá, um pra lá. Igor Zeria Pela ainda vivos. Kaique. A tropa tá botando lenha na fogueira. Roubou! Olha o Kaique. Vai brilhando. Vai levando por um. Que isso, que isso, Netshoes. Vai caindo. Olha o Kaique aprontando e não é pouco não, rapaz. E agora a Pela sobrou pra ti. É, só ele. A Pela Pato. Tá complicado pra você. Enquanto sobrou só uma Pela da Netshoes aqui, Samucão. Tem mais dois jogadores da live lá. Ele pode seguir vivo se ficar no chio, né? Se deixar aí a rapaziada trocar e ele ficar quietinho. Olha só a granada do Santos pra cima da ISS. É isso mesmo. O Hulk vai pra cima. Deuses, Hulk, Alisson e Santos. Na verdade, aproveitando que tá a deuses na tela, mandou um abraço pro Xandão. Deu a moral pra nós do Safe Podcast essa semana. Um abraço, Xandão. Além da Hulk, olha aí, cabelão. Já garantindo mais um abate. SS vai sucumbindo. Smoke, BSR. E vamos lá. Nossa senhora! Que grave! BSR! Um abraço! Que isso! Alisson! E tem cover. Tá no gás. Vou atirando ali, cabelão. Nesse exato momento, 4 de HP por segundo. Incomoda o Tiquinho. Eu já tô nesse gás. Eu já quero fechar o emulador. Pra você ter uma ideia. Nossa, o BCR vai de base. Não tem como segurar, não. Tá doendo demais, Samucão, ali. E olha só a tropa. Coladinha aqui do lado da live, Samucão. E vai vir granada. É, um 3x2, hein? O Apela tá vivo. Apela tá vivo, hein? Granada pro Stronginho. Acertou! Agora! Vem, pressão! Caiu de novo. Não tem o que fazer, Stronginho. A granada tá totalmente chata, né, cabelão? A granada tá insuportável. Dillon vai... Esse finalzinho. E olha só, dragões contra deuses agora. É, e tem SS, tem jogador do SS ali do lado. Next, vai pra cima, meu querido. Doutrina! Vai pra... 3x3, hein? Deuses contra... Toma! Opa, acertou. Primeiro tentou fechar. Aquele tirambaço, um popochote, né, rapaz? Tirambaço no traseirinho. Next. Tem ali do lado dele, não sabe. Tá do lado dele, meu Deus do céu. Olha quem tá ali, o Alisson na sujeira! Será que o... Olha a frieza. É, ouviu, ouviu já, cabelão. O fone tá cômodo, Next. Tá em dia, BSR! Caiu! Smokesou você! Nossa! E tomou, sabe? Olha isso! Vai caindo! Pressão da dragões! Next agora foi pro chão! Só que o cover já chegou. Splash já deu aquele cover maravilhoso. O Dillon foi eliminado. A Pela levando. Olha o A Pela, meu Deus! Já foi! O A Pela levou! Um show! Morreu pro gás. E olha a Los Grandes matando todo mundo. A Los Grandes tá viva, Imperial. Um abraço. Temos um top 4 deuses com dois jogadores. Como é que tá essas 2x1? Na Los Grandes não é possível, não. Tá viva com dois jogadores. Vai pegar a tropa descendo. Olha o Ghost. Ghost emita o Tão. São três descendo. Sobe gelo. Ghost tomou muito dano. O Six tá ali do lado dele. Vai caindo. Tomou capa também. O Six tá sozinho. O Deus está descendo também. É o bololô do final da partida, meu querido. Ghost tá se recuperando. Tá ali do lado. O EP vai ajudando. Não pirou! Tentou chamar o tiramba. Cerrou! Caiu, meu Deus! Mito tá ali. É pressão agora. Será que leva? O Six tá doutrinando demais. Temos um top 4. 5 jogadores. Isso que é isso? 1x1, 1x1, 1x2. Ah, meu. Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Vamos lá. Six contra Mito. Vamos ver quem leva a melhor. Mito com 200 de HP. O Six tá caindo. Vem a Deuses. Opa! Ah, meu. O Mito caiu. Já caiu. O outro também. Olha a Deuses vindo pro Buia. É o 2x1. Olha isso, cabelão. Bastardos. Rabelo, Rabelo. Que final é esse? Partida diferenciada demais. Coisa boa de se ver, Rabelo. Vai pra céu, meu querido. Nossa, já tomou. O capa vai acabar. Vai ser da Deuses. Pra subir. Opa! Opa, opa, opa. É Double Vector. Dá pra se recuperar, hein? Dá pra se recuperar aqui o HP. Tem kit médico. Ai! O Hulk não vai deixar. Tá no limite. Tá vindo com o Double Vector pra cantar. Ih, rapaz. Ih, Hulk. Tudo com você. Rabelo, pode brilhar. Será que leva a Double Vector na mão dele? Pressão pra tudo quanto é lado. O musiquinha tocando. Vai, foi pro Gois. Rabelo tomou muito doido. Meu Deus! Hulk! Põe na conta! Deuses! Tando pra tabela, relembrando, é a tabela do dia, tá bom? Não se assustem. A pontuação realmente tá reduzida, porque é o desempenho das equipes hoje. Cabelão, James. Temos a quinta e última de hoje. Com pressão aqui. Deuses. Alisson! Caindo meio isolado. As meninas ali do... Ih, rapaz. Ele sabe que aí complicou. Vai tomar um tirambaço no traseiro. Correu. Nossa, Fox! Dylan! Um abraço. E Alisson também caiu. Alisson vai morrer. O que que aí, Cabelão, de ter feito? Alisson viu a Deus, meu camarada. É, não tem como. Um abraço agora. Stronginho. Cabelão, caindo o jogador da Deus. Caindo. Ah, quem nunca, né, Samucão? Coisa boa, né? E falando em coisa boa, olha só. Alive contra a tropa. E quem sabe Los Grandes participando dessa brincadeira. Strong já tomou salve. O quê? O quê? Fogo neles! Tem Los Grandes, Alive. E tropa! Nunca. O confronto tá rolando já. Alive tá com um a menos, hein? Bem pra cima. Esse duelo é bom demais. Elton derrubando a KZ. Caramba, a KZ tá com azar, viu? Vou falar pra você que hoje o AKZ da massa tá daquele jeito. Complicado pra ele. Vamos embora. Mais um. Então, a tropa contra os jogadores. Los Grandes, por enquanto, observando tudo de longe ali. Nossa Senhora! Um abraço! Vem, Elton. Double Vector em mãos. Tá salvando o companheiro Kaique. Aí, não tem como! Agora a Los Grandes falou. Agora é o momento. É a doutrinação é agora. Vem pra pegar o restinho. Pra pegar o que sobrou. Stronginho. O último sobrevivente, Alive. Quem quer postar Alive aqui? Acho que foi a Mila. Mila. É, F Mila. Foi a Lula. É, F Mila. Foi a Lula. Que dançaram. É. Então, F Mila. Vai Kaique. Tropa. Foi o ouvido. E corre, Kakai. Com o Balbal na mão dele. Tá no show, hein? Toma. Vai lá. Já mandando pressão. Tá debrando todo mundo. Deu bastante dano. Mas não teve jeito. O Leozinho levou. Garante o abate. A tropa perde mais um jogador. E agora a tropa com o jogador. Alive com o jogador. Dá a luz grande, Sabucão. E SS também. E agora, Cabelão, dê um salve lá no Twitter. A galera da Alive tá comemorando que a Lu fez o pique de Alive, né? E aí... Eu não acredito. Vamos ver quanto tempo o seu abrevi morreu. Zique! Ô, Lu! Zico! Alô! Alive! Décimo segundo colocado. Cabelão Alive aí. Nada bom. Essa última partidinha pra eles. E Lu... F e Lu aí, galera. F e Lu. F e Lu. Pode subir aí, Fabílio. E ó... E ó... A DM lá... Eu... Cabelão. B, S, E, R, S, S aproveitando. Tem um bom posicionamento pra cima da B4, porém, nada acontece. Dá aquela esfriadinha. S, S com três jogadores. Perderam o Tox. Esperando a fase P passar. Que herói é o Batman, Sabucão? Seu Blank... Hum... Deu bom. Deu bom. Deu bom demais. Era tudo que ele precisava. Vem a galera aplicando vazarem, ó. Ih, ó o Blank. Dá pra roubar, hein, Sabucão? Se cair ali, dá pra roubar. Ele tá com o Balbao e o que mais? Sky. Balbao e a esperança. Que lá, naquele show e agora voltamos em Black também. Já foi. Hitor, o Black foi pro show e foi pro lobby. Ô, Black. Nada bom o dia do Black hoje, viu, Cabelão? É. E olha só, o Six foi pro agressivo, hein? É, ele derrubou, garantiu o seu abate. Vamos lá, 2x1. E se cair, ainda cai cedo, mas são 3 abates. Mas agora foi pra cima, a galera já sabe... Já voltou. É o quê? Corri. É o famoso. Sei não, hein? Adeus, o spot de correr, Sabucão. Nossa, a cara não tomou o famoso. Tomou, mas tem trocação lá atrás. Bastardos e Los Grandes. Tio Naini tomando muito dano pro Tio Naini no lobby. Tio Naini já voltou. Colts, botou o THzinho. Vai mandando dano, meu Deus do céu! O Abraço! Olha esse final de partida. Espotou, mandou um tirambaço. A STZ vindo pro corre. A Black Colt tomou um salve. Será que tem cover? Tá, ele trabalhando negativa. Muita pressão! Assim que é bom! A Black despacha. Só que veio o pessoal da Imperial pra pegar o restinho. Nossa senhora! Derrubaram a primeira. Heitor, Imperial, corre, corre. Vai derrubar mais uma. Tomou nas costas o Naini. Pode ser eliminado. Será que cai? Será que leva o Naini? Vai dando adeus. E, cara, não tá ali do lado. Tá na frente. Será que leva melhor? Heitor chegou do lado. Não! Teve jeito. Imperial atropelou. Despachou. As meninas da Black no top 9 ou top 10. Tá caindo tanta equipe ao mesmo tempo que eu não sei. O Six foi explotado. Heitor, os jogadores estão tomando no traseiro. E agora já viu. Cabelão, quando você vira as costas pro aberto, o risco de vir esse tirambaço aí nas costinhas não tem como. É inevitável, né? Não, aí complica a situação dessa, Mucão. Mas olha só o Bololototaco que tá aqui, ó. Dragões e faz o P. E tem esse esse Marotano. É, e ó, já tem outro. Leozinho da Los Grandes no lobby. Jones. Dante. Dante já eliminado. Vem em sequência. Faz o P. Que loucura é essa? Blunk tá no chão. Recon. Até a linha dele. Será que ele brilha? Pulou, são dois jogadores, sobe um bom gelo. Corre, corre, total. Vai fugindo. Corre daí, Moreno. Um abraço. A Dragões. Dispacha faz o P no top 7. A Lúcia tá chegando. Ghost. Será que tem cover no Lúcia? Lúcia de AW. Agora complicou. Agora complicou. Ave Maria. É o Lúcia. Monstro. Lúcia é um monstro, não tem jeito. É grande demais. E olha só, 10G de AW também, Zambucão. Deitou um dos Santos ali na frente. Saudades aí, 10G de AW, hein? Olha isso, pegou, pegou, pegou. Nossa! Não tinha render, eu acho, hein? Tava no limite. A gente vê ele, hein? A gente vê. É, e finalzinho recheado com 5 equipes agora, Zambucão. Tem Deus, Imperial, SS, Dragões e também Bastardos. Vamos ver quem vai fazer o bui agora. SS no ótimo posicionamento. E se não me engano, completinha. Uma Bastardos também tá. Só que Bastardos tá fora da safe. Tchau, gente. Obrigado.